Que o Enem está chegando, você sabe. O que faltava saber é que as inscrições para as provas vão de 9 a 20 de maio. E agora se inscrever ficou ainda mais fácil. Além de poder fazer tudo online, o pagamento pode ser feito até o dia 25 de maio, em qualquer agência bancária, correios ou casa lotérica. Ah, outra novidade bacana. Agora você pode estudar no portal Hora do Enem. Não perca tempo. Acesse o site e inscreva-se. Ministério da Educação. Governo Federal. Ministério da Educação.